Música Somos castelos, somos ideias, vilas e cidades, somos aldeias. Temos futuro, temos memória, temos presente, temos história. Somos por ti, Beira Baixa. Música 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 A escudaria Castelo Branco apresentou no Cine Teatro Avenida o Programa de Atividades Desportivas para 2014, ano em que comemora 50 anos numa cerimónia onde estiveram presentes centenas de pessoas ligadas ao desporto motorizado. António Sequeira, presidente da Escuderia, destaca a importância da coletividade albicastrense que ao longo de cinco décadas tem contribuído para o desenvolvimento da barra interior nas vertentes desportiva e social. São 50 anos sem nunca termos interrompido a atividade desportiva da escuderia, o que é um feito por si. Significa que passaram por aqui muitas e muitas e muitas pessoas que trabalharam em prol do desporto motorizado, trabalharam em prol da região e que permitiram que a escuderia chegasse aqui hoje. E eu espero ter a capacidade com a equipa com quem trabalho de criar também condições para que outras equipas possam vir a seguir a nós e dar continuidade a este trabalho, ombriando um emblema e um nome que para nós nos obriga a ter uma responsabilidade acrescida. Quanto à mensagem que vai deixar hoje aos sócios e aos amantes do desporto motorizado? É que vale a pena nós trabalharmos como sociedade civil em prol de uma região, da beira interior, neste caso. Trabalhamos em qualquer sítio do país, somos um clube que organiza provas de campeonato nacional, mas nunca esquecemos as nossas origens, é a beira interior. E por isso, seja Belmonte, ou Covilhã, ou Idenha, ou Proença, ou Oleiros, ou Mação, ou Porto Alegre, o que queremos mesmo é ver este dito interior desenvolver-se e ter pessoas, ter residentes e ter alegria e ter trabalho e ter economia. Emílio Guerreiro, secretário de Estado do Desporto, também esteve presente na cerimónia e anunciou que em breve vai formalizar um protocolo para que seja lançada a publicação de uma capa desportiva nacional, indicando os locais onde se realizam todas as atividades desportivas. A Baja TT Oleiros, Proença à Nova, Mação. A Baja TT Ideia à Nova, a 2ª edição do Enduro Alegre Castelo Branco, a 50ª Off Road Cidade Castelo Branco e o Rally de Castelo Branco, foram, entre outras, algumas das provas apresentadas durante a cerimónia, que contam para os campeonatos mais importantes do automobilismo e motociclismo nacional. São essas as nossas preocupações e é nesse sentido que vamos dirigir os nossos trabalhos nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto